Alma cansada Não desespere, espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus E no seu poder Oh, alma cansada Espera em Deus E no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus Confia somente No seu amor Alma cansada O teu lamento não resolverá A hora é triste Com fé insiste Deus te ouvirá Se teus momentos Fazem tormentos Me fazem chorar Deus te chama agora Ou vem sem demora Me faz descansar Oh, alma cansada Espera em Deus E no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus Confia somente E no seu amor Jesus teu amor 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 Legenda Adriana Zanotto